e aqui nós estamos com um vídeo que é uma coisa maravilhosa da natureza a mãe tá chocando aqui e essa filha a mãe é a mais malhadinha né e essa branquinha a filha dela que ainda é adolescente a mãe colocou ovos né a galinha e começou a chocar a filha em solidariedade a mãe tá aqui ó chocando com a mãe já vai nascer os pintinhos entre hoje e amanhã já tá por cerca de 20 dias e geralmente quando a galinha já tá chocando ela ela larga os filhos né e os filhos que se virem na vida mas essas duas continuaram amigas né com comportamento semelhante ao humano né e a filha em solidariedade a mãe tá ajudando a chocar os ovos a minha curiosidade vai ser se quando nascer esses pintinhos se ela vai ajudar a cuidar dos irmãozinho mais novos né é 14 anos que eu tenho aqui o sítio sempre criei galinha para mim na verdade é a primeira vez que eu tô vendo esse comportamento da de uma galinha e a sabe e aí 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 e aí